Você trabalha com design gráfico e sente que não está cobrando tanto quanto deveria ou até mesmo o tanto que você precisa. Eu sei, isso é realmente muito frustrante. Inclusive, essa é uma das principais causas que fazem com que as pessoas desistam de design gráfico. Mas eu espero muito que esse não seja o seu caso, porque nesse vídeo eu vou te explicar como você pode mudar essa situação. Agora vamos ser sinceros, se você está triste porque você cobra pouco, imagina eu que não estou te cobrando nada por esse conteúdo. Então faz o favor de me ajudar aí se inscrevendo no canal e também deixando o seu like nesse vídeo. E é claro que caso você queira receber conteúdo diário, me segue lá no Instagram que eu posto todos os dias. Presta atenção aqui, designer. Cobrar pouco pelos seus serviços está atrelado a vários motivos, tá? E eu vou começar aqui falando pelo mais comum, que geralmente é o que a galera sempre tem, que é a insegurança. Digamos que você trabalhe ali com design gráfico há um ano e você desde sempre cobra, sei lá, 100 reais pelo valor dos seus serviços porque foi esse valor que você iniciou cobrando. E digamos que atualmente esse valor já não condiz mais nem com a qualidade do seu trabalho, nem com as suas necessidades. Mas você fica inseguro na hora de aumentar esse preço. Afinal, se eu aumentar o valor do meu serviço, corre o risco das pessoas não quererem pagar por ele, certo? Errado! Tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado. Mas eu não te critico por isso, é muito comum a gente ter esse tipo de pensamento. Sempre quando a gente entra numa loja ou vai procurar algum serviço, a gente olha e fala, nossa, está caro, vou procurar o mais barato. Então é algo que já está estruturado, internalizado na nossa mente. Mas fala aqui para mim, aqui, o seu segredinho, está entre a gente. Não existe nada nesse mundo que custe o que custar, você não abre mão, você sempre compra aquilo. Você sempre prefere aquele produto ou aquele serviço, independente do valor. Tem, não tem? Todo mundo tem. A Positivo, por exemplo, ela tem celular. Por que você não está usando o celular da Positivo, que é muito mais barato do que os outros do mercado? Porque você decidiu não abrir mão da qualidade da marca que você está usando agora. Aí deve ter um cara, nesse momento, assistindo o meu vídeo com o celular da Positivo, se perguntando, cara, o que eu fiz para você, para você estar me tratando desse jeito? Me desculpa, tá? Não é nada pessoal. Quando eu fui comprar a lapiseira que eu utilizo para rascunhar aqui os meus projetos, tinham várias marcas na minha frente. Eu escolhi uma específica. Mesmo ela sendo mais cara, custando ali três vezes o valor das outras marcas. E por que eu fiz isso? Porque eu confio na qualidade daquela marca. Porque eu gosto do conforto, eu gosto da escrita, eu gosto do grafite da lapiseira, eu gosto da estrutura. E eu não ia abrir mão disso. E se eu precisar futuramente comprar outra lapiseira, vai ser dessa mesma marca, independente do valor que ela esteja. Deve existir ali algum restaurante, por exemplo, que você não tenha grana para ir sempre, mas quando você consegue um dinheirinho, você vai lá porque você gosta da comida. Porque você gosta da comida, você gosta do serviço, você gosta do ambiente. Sempre existe alguma coisa que, independente do valor, a gente prefere. E por que isso acontece com algumas marcas, alguns lugares, que mesmo aumentando o valor, mesmo tendo um valor muito acima do mercado, elas continuam tendo clientes frequentes? Porque eles sabem que o valor que eles cobram pelo serviço ou pelo produto é condizente com a qualidade que eles entregam. A gente só olha para um serviço ou para um produto e pensa, eu vou procurar um mais barato, em duas situações. Quando nós achamos que ele não vale aquele valor, porque, de fato, o valor dele está muito alto para a qualidade que ele entrega, ou quando a gente realmente não tem dinheiro para pagar por aquilo. E aí, nessa segunda opção, de às vezes a gente não ter grana para pagar por aquele serviço ou por aquele produto, dá para aganchar no segundo tópico aqui do porquê que você cobra pouco pelos seus trabalhos, que é o público que você atende. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre os nichos lucrativos para quem está começando no design gráfico, que, inclusive, eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois desse. Nesse vídeo, eu classifico como A, B e C os tipos de clientes que normalmente a gente atende. E por que eu falei que dá para fazer esse gancho entre a sua insegurança e ter público que talvez não vai ter dinheiro para pagar pelo seu trabalho com esse tópico que eu vou falar agora? Porque se você geralmente atende a classe C, o público C, que são trabalhos que exigem pouco intelectualmente, exigem pouco esforço seu, mas que você cobra pouco também, dificilmente essas pessoas, de fato, vão querer consumir de você se você aumentar o preço. Mas por que isso está atrelado à classe que você está atendendo? Quando eu falo aqui sobre classe A, B e C, eu não estou falando de classe social, que a gente vê por aí a galera definindo não, tá? Ah, classe média, classe alta, A, B, C. Não é isso que eu estou falando não, tá? Aqui eu estou falando sobre uma classificação completamente diferente, que envolve tipos de trabalho e tipos de remuneração, mas que não tem nada a ver com isso de classe social. Os clientes que estão nessa classe C são aquelas pessoas que querem um serviço que não exige muito de você, não exige muito esforço, não demanda muito trabalho, e ao mesmo tempo eles querem pagar pouco por isso, é claro. Ou eles querem pagar pouco por isso porque eles não dão tanto valor para design ou porque eles não têm grana para isso. Então se você geralmente atende o público C, por exemplo, não tem como você subir o seu preço, porque pessoas que não têm dinheiro para pagar por isso não vão ter dinheiro para pagar por isso, e pessoas que não dão valor para design não vão querer pagar mais caro pelo seu trabalho. Então esse aqui é um dos fatores principais que às vezes faz com que você não consiga subir o seu valor cobrado. Você tem que fazer uma análise, sentar o seu bumbumzinho na cadeira e fazer uma análise para ver qual é a classe que atualmente eu atendo. Porque se você quiser cobrar mais pelos seus serviços, você vai ter que subir da classe C para a classe B ou A. Mais uma vez, se você não entende direito, essa classificação está linkada aí para você assistir, tá? Então tudo vai depender do público que você atende. Por que aquela marca de roupa de grife, que eu não vou falar o nome aqui, está cobrando 16 mil por uma pulseira que parece uma fita adesiva? Porque ela sabe que as pessoas vão comprar, porque ela sabe qual é o público, qual classe de público ela atende. Ela sabe que independente do valor que ela vai colocar para a coisa mais absurda, as pessoas vão pagar. E é isso que você tem que fazer também. Quem é o tipo de cliente que eu mais atendo? É o tipo que está na classe C, que está na classe B, que está na classe A? Isso é muito importante. Quando você entender esse tipo de público, você vai saber quanto que você pode aumentar ou não pelos seus serviços. Agora, outro fator muito comum que te faz cobrar pouco pelo seu trabalho é a inexperiência. Esse cara aqui, inclusive, te impede de resolver o problema do tópico anterior, tá? Porque voltando lá para o exemplo, caso você atenda o público da classe C, tá? É porque o seu trabalho é condizente com essa classe. Você não vai conseguir chegar a atender a classe A se o seu trabalho não tiver uma qualidade para atender às exigências, às expectativas desse público. Se você tem um trabalho mediano ali e você quer cobrar mais caro por ele, você tem que ver se a qualidade do seu serviço vai ser condizente com esse valor que você quer cobrar. Ah, Milena, eu percebi que eu trabalho muito com o público C, quero mudar com o público A. Você tem qualidade para isso? Você tem experiência para isso? Se você não tem nome, um banco maluco não vai passar vergonha. O seu conhecimento determina mais ou menos o quanto que você pode cobrar pelo seu serviço. Extremamente justo, né? Então, o meu maior conselho para você que almeja ganhar muito dentro do design é aumentar muito a sua qualidade. Estudar muito. Se lançar mesmo dentro do design é grave. Eu vejo, às vezes, uma galera chegando em mim e chorando as pitangas, falando poxa, não consigo cobrar bastante, não consigo cobrar um valor legal. E eu dou uma olhada superficial ali no portfólio do camarada e, de fato, ele não vai conseguir cobrar com aquele trabalho que ele está entregando. Então, antes de você ficar caraca, tem que cobrar mais, você tem que se perguntar eu posso? Eu tenho qualidade do meu trabalho para isso? O meu trabalho tem a qualidade para eu cobrar um valor alto? Se não, nem pensa. Às vezes, as pessoas ficam nessa de ah, no design não precisa de mestrado, doutorado, faculdade, então eu posso fazer a porcaria que eu quiser. Não é assim que funciona. O seu trabalho, o seu portfólio serve como se fosse um desses títulos para você. Beleza, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer mestrado, mas o seu trabalho, você sabe fazer? Deixa eu ver o seu portfólio, deixa eu ver como é que é. É assim que a gente vai categorizando designers, entendeu? Quanto melhor e mais trabalhado for o seu portfólio, mais segurança do que você está fazendo. Você passa para as pessoas, isso aumenta o valor agregado do seu serviço, do seu trabalho, te passa mais confiança, naturalmente você consegue cobrar mais. Agora, se você é uma pessoa que começou tem pouco tempo, tem seis meses, um ano de design gráfico, e está falando, meu Deus, eu não consigo cobrar muito, ou às vezes eu nem ganho dinheiro com design, e está desesperado, calma. Lembra que se você estivesse em outra profissão, você ia ter que fazer uns quatro aninhos, no mínimo de faculdade, e que na maioria das vezes nem é remunerado. Depois, você ia ter que fazer um estágio obrigatório, que também muitas vezes nem é remunerado, quando é, é bem baixo, para depois você se lançar no mercado de trabalho, de fato, para ganhar um salário. Então, fica tranquilo. Você está aí um aninho no design, um ano e meio, calma, velho. Você está no tempo ainda de aprendizado, você está na curva de aprendizado ainda. Fica tranquilo. Então, se você é um cara inseguro, não sabe qual classe você está atendendo, ou percebe que tem algumas coisas ali no seu trabalho que você precisa melhorar, trabalhe nessas coisas antes de querer cobrar mais pelo seu serviço. Porque esses pontos, assim, às vezes passam pela gente, a gente nem percebe e fica depois se perguntando Poxa, por que eu não consigo cobrar tanto quanto aquele cara? Por que eu não consigo aumentar o valor do meu serviço? Por causa desses pontos que você deixa passar. Então, resolva esses problemas primeiro. Depois, com calma, você pensa em subir o valor do teu serviço. E quando você decidir aumentar o valor do seu trabalho, faça isso porque você tem certeza do que você está fazendo, porque você vê qualidade, porque você está seguro disso que você está fazendo, tá? Porque se você aumentar o valor, começar a cobrar o valor mais alto e ficar com aquela insegurança, ficar com aquele medo e tal, pô, se nem você dá valor pro teu trabalho, quem é que vai dar, mano? Espero muito ter conseguido ajudar você de alguma forma. Se eu conseguir, não esquece, é claro, meu amigo, de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo.